Roupa agora sim viu, isso é banca gigante meu amigo, chama no talento papá, a loja é aquela ali ó, grupo auto esporte multimarcas meu amigo, o carro é esse aqui ó, chama no talento papá, isso aqui é um gol, trem de 1.0 2014 completo meu amigo, jogo de roda original de fábrica meu amigo, negocinho, pagamento à vista viu, financio sem entrada, pego o carro de menor valor, mas volta meu amigo, isso é mais um dos carros do Chape meu amigo, a loja é auto esporte multimarcas meu amigo, entre em contato, vem olhar o carro, traz o teu mecânico aqui para conversar comigo, que esse cara falar, eu faço o preço meu amigo, isso é mais um dos carros do Chape meu amigo, forte abraço, vem te embora viu, o carro está te esperando.